E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou o Humberto Pereira e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que vocês conseguem essa submetralhadora lendária bonitona da Doll chamada Emperor Isso aqui é muito legal, arma bonitona, ela pode vir em todos os elementos, inclusive sem elemento nenhum E a fé especial dela, na verdade, é que ela é uma submetralhadora da Doll melhor Ela causa um pouco mais de dano, tem um pouco mais de precisão, um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de tudo Você tá vendo aqui, ó, é absurdo, você começa a atirar com essa arma, a arma praticamente não mexe Ela é ótima pra você conseguir acertar ponto crítico E mais importante, quando você aperta o gatilho, você vê que sai um bocado de bala em sequência Normalmente acho que são 5 balas de uma submetralhadora normal da Doll Essa aqui saem 7 balas em sequência, isso aqui é absurdo E você vê que praticamente não tem delay entre uma sequência e outra Só que essa arma é muito boa Pra você conseguir essa arma, você vai precisar fazer uma missão chamada Assassinos, Assassinos E pra isso eu vou pedir pra vocês assistirem os episódios 8 e 9 do Detonado Que eu fiz, eu não vou mostrar a missão aqui Aqui eu só vou mostrar o caminho do farm Vamos lá, a gente vai precisar ir pra uma área chamada... cadê? Cadê? Aqui, ó... Softball, Steam e Power Bom, chegou aqui, aí que a parte é interessante Você vai precisar matar 4 chefes e os 4 podem deixar cair essa submetralhadora Primeiro eu vou mostrar um pouco de gameplay com essa arma aqui pra vocês verem que é absurdo Aqui, ó... é com a Maia também essa arma É muito legal Acertar aqui na cabeça e ser feliz Usar aqui a troca nova um pouquinho Caramba, tá... tem muito inimigo aqui, ó... Tá... tá uma bagunça isso aqui Aqui, ó... Primeiro matar esse Ultimate Badass Acertar só a cara dele aqui, que é só alegria O primeiro chefão é esse aqui O assassino Watt Esse maluco caiu aqui E ele é o primeiro que pode deixar cair a Emperor Ele sai desse negócio aqui O segundo, vamos nessa Como que tem muito inimigo aqui, mano? Toma aí, toma o Norfolk aí pra vocês, ó... Vocês são muito chatos Toma aí uma Chain Light na cara Vai morrer todo mundo Sem perturbação Vai, encher o saco de outra pessoa Pronto, o segundo Cadê ele? É esse cara aqui, o assassino Onei Ele também pode deixar cair a Emperor Vamos ver se a gente consegue matar ele aqui Ele também pode deixar cair a Emperor Não deixou cair E vamos para o terceiro Que fica aqui embaixo São quatro chefes Lembre-se disso São quatro chefes que podem deixar cair Esse negócio aqui E já dá uma porrada aqui nesses dois E assim, esses quatro também aparecem lá no Digistruct Peak Quando você tá fazendo os Overpowered Levels Se você quiser saber um pouco mais sobre isso Dê uma olhada no vídeo que eu tenho Chamado Overpowered Levels O que é que eles são O que é que eles fazem Tem lá no canal Procure Bote lá na barra de procurar Que vocês vão achar isso aqui Vão achar esse vídeo tranquilamente A gente tem que matar todo mundo aqui Porque senão O Ultimate Badass Nomad Tá, a gente deu fim nessa galera E agora pronto Esse daqui é o terceiro Que é o assassino Reef Ele também pode deixar cair A Emperor O resto a gente vai matar de North Fleet mesmo Cadê? Ele deixou cair a Emperor Não, não deixou cair A Emperor Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Tem agora um quarto E último Cadê, cadê, cadê o quarto? Chefe Tá aqui, vamos Dar porrada nessa galera aqui Tem muita gente nessa área, meu Deus do céu Toma aí Você vai ter que matar essa galera toda Foi um Foi outro O bom de você tá com um North Fleet aqui É isso Que você Taca esse negócio aqui E todo mundo desaparece Aqui É muita gente, meu Deus do céu Vamos Vamos Você acha que só falta esse cara aqui? Pronto Vamos agora para o quarto chefão Que deixa cair essa arma Que é Cadê, 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 cadê Esse maluco aqui no meio O assassino Rolf Que Ele é muito estranho Tentar acertar aqui a cara dele Pronto Não, ele não deixou cair A nossa querida Cadê, cadê, cadê Ele não deixou cair a nossa querida Emperor Vamos fazer o farm Isso aqui Que daqui a pouco a gente volta Ah, antes disso Mostrar aqui Que tem um baú vermelho Nessa área Que é Muito legal Vale a pena você pegar Sempre Vamos ver se tem uma coisa boa Nesse baú vermelho Opa O Aneste Paiester Legal, legal, legal Vamos fazer o farm Vamos ver Vamos ver E tá aqui Finalmente A Emperor Essa veio sem elemento Paciência Ela pode vir em todos os elementos Inclusive Sem elemento Pessoal Só lembre que O link para as missões Você tem que fazer Vão estar na descrição Vamos olhar aqui um pouquinho A Emperor de perto Tá aqui Bonitona Tá valendo Valeu galera Tudo de bom Aquele abraço Tchau Daqui a pouco Volta mais vídeo Pra vocês E fui Vão estar na descrição